Fala, galera! O que tá falando? Ué, é o Imperador Cid e é isso aí. Seu vídeo é mais um vídeo de Watch Dogs, mano! Mano, continuando a história pra vocês hoje, espero que tenham gostado hoje mostrando dessa série maravilhosa, a de que só isso tá uma bosta, e que tá jogando esse jogo que compensa de uma batata. Então, eu espero que vocês entendam algumas coisinhas que acontecem nessa série aqui, beleza? Antes de mais nada, desce aqui embaixo, se inscreva no canal, se não é inscrito ainda, deixe seu like, compartilhe o vídeo pra geral, e ativa o sininho aí pra receber notificações de vídeos novos todos os dias. Mas, afinal de contas, você não vai querer perder essa série aqui e nem as outras aqui do canal, mano. E eu tenho uma coisa muito feliz, eu tenho que dizer pra vocês aqui, antes de começar esse episódio aqui, é o quê, mano? A gente bateu a nossa meta, que o que a gente me colocou até o final do ano, mano. A gente pegou 100 inscritos! Ê, galera! É isso! Pelo menos eu espero, mano. Hoje tá perto, mano. Eu tô gravando esse vídeo aqui, eu não sei o que faltava. Na hora que eu vi, tá faltando 3 inscritos, eu acho que já pegou essa metinha. Mas, independente, a gente pegar hoje, a gente pega amanhã. Então, a gente já bateu essa metinha. Então, eu já tô atualizando essa meta aqui, beleza? E agora, a meta agora vai ser de mil inscritos, mano. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Estamos aqui partindo da missão. O trailer que estamos usando hoje é o trailer de Cyberpunk, mano. Então, pra ficar no estilozinho, eu aproveitei e peguei uma moto. E eu sou ótimo de pilotagem, quanto de moto, quanto de carro. Você sabe muito bem disso. E a motinha canta, tá, mano? Ó a motinha, mano. Estraladaça, mano. E a moto não faz drift, mano. É impressionante. Então, a gente já tá aqui. E a gente tem que encontrar, mano. A gente tem que encontrar o Bad Boy 17. Vamos descobrir, finalmente, quem que é esse lunático que tá com o nick de 2003, 2002, sei lá, mano, do Facebook. Vamos ver quem que é. Que eu estou curioso, eu estou amando jogar esse jogo. E eu espero que vocês não gostam da série também. Vamos ver quem é? Abra seu mundo! Eu já contratei o Bad Boy antes e ele sempre escondeu sua identidade. É assim que o DedSec trabalha. Agora quer se encontrar? Que estranho. Vou tentar fazer ele abrir o jogo. Vamos ver o que ele quer. Bom, então ele encontrou o DedSec, então. É, isso vai ser legal, mano. Eu tô gostando bastante do jogo, mano. Tipo assim, é um jogo antigo. É um jogo antigo. Mas é um jogo antigo muito bom. Não, bom que o Eden vai sair perguntando pra todo mundo que aí é Bad Boy 17, né? Tipo, for isso é a identidade dele, né? Atrás de você. Uh, olha quem é! Clara. Oi, Clara! Ficaria de 12, né, Fia? 12 também não. De 15 anos. 15 aninhos. Alguém está ferrando com a minha vida. Ameaçando minha família e ao mesmo tempo o misterioso Bad Boy quer me encontrar. E ele é ela. Ele mente. Me escuta. Oi, Eden! Essa é a nossa política de proteger as mulheres, né? Me escutei em mim se fosse você. Mas você deveria me escutar. A mensagem de texto que você me mandou. Eu sei onde encontrar. Tá, mas não precisávamos nos encontrar pessoalmente. Não. Precisávamos nos encontrar pessoalmente. Quero os hacks do DedSec. Você deu minha atenção. Devia ser mais bonzinho. Estou prestes a mudar o seu mundo. Sei. Mas você não é a primeira mulher que me oferece isso. E aí tem grande ligador, então. Tinha um cavaleiro aí, Eileen. Espeitado as mina. E não sabem que tem processo. Você roubou. Isso é sério. Só não faça besteira. Se fizer merda, pessoas vão se machucar. Ou pior. Bom, acho que você não confia em mim. Nem tem um motivo para confiar. Tá bom. O cara que enviou a mensagem, como encontrou você? Vamos trabalhar juntos. Você com tudo que envia. E eu rastreando o seu. Tá. Você não é bem o que eu esperava. Você também não. Você é exatamente o que eu esperava. Ah, eu errei. Eu errei. Bom, parece que ela não conhece a gente, não é mesmo, mano? A gente não fazer merda é uma coisa que eu pedi pra gente ser um santo na cidade. Coisa que a gente não é. Ponto de habilidade. Vamos ver. Não as habilidades bloqueadas. Agora você tem acesso a todas as habilidades disponíveis. Uh, eu tava dando uma olhadinha nas habilidades que eu queria pegar. Ah, e tem duas habilidades que eu achei bem interessantes. Ah, eu tenho seis pontos. Tá, calma. Tem uma habilidade que eu quero muito que tá aqui. Que é a de ganhar mais eletrônico, de mais dinheiro. Ou de hackear contas bancárias. As contas... Ao hackear contas bancárias nos cards eletrônicos. Não, a gente pode hackear as pessoas, tá? Então eu vou pegar essa habilidade aqui, porque vai dar mais dinheiro pra gente. A gente pode comprar mais coisa. E tinha a habilidade de combate, que era essa aqui, ó. Existência a balas. Reduz o dano sofrido a balas inimigas. Isso é muito bom. E eu quero começar a comprar essas habilidades daqui. Cadê? Qual que é a de slow motion? Então a habilidade de slow motion, essa aqui... De foco, né? Agora essa aqui, mano. Cuida furtiva. Reduz o alcance e detecção ao correr, mano. A gente pode correr perto dos caras. Isso vai ser muito bom. Então a gente vai pegar foco. Que agora a gente pode parar o tempo pra dar tiro. Menos necessário, minha opinião, né? Mas a gente vai ter a próxima habilidade que a gente vai pegar. Vai ser cuida furtiva, sem dúvidas nenhumas. E depois mais resistência, né? Alô? Pode falar pra gente quem é. É o Bad Boy ou a Clara? Cara, pode tirar essa... Aí, isso sim. Então, precisamos rastrear o dono da sua ligação. Mas ele é esperto. Ele desviou o endereço dele através de uma torre comercial do CTOS. Serviços ao cliente, funcionários, executivos, essas coisas. Um edifício comercial. Precisamos encontrar uma forma de entrar no sistema. Você me conecta e eu te dou o local. Posso entrar no prédio por onde estão mais vulneráveis. Veja onde eles recebem as entregas. Parece que é um subterrâneo, em um túnel. Vou começar por lá. E desculpa por ter sido rude antes. É isso mesmo, hein? É desculpa. Tentando me intimidar. Bem previsível. Entrando no meu espaço pessoal. Me encarando. Fazendo contato físico. Estava procurando por uma abertura. E aí, encontrou alguma. Você quer mesmo saber? Ah, porra. Vamos embora, vamos. Vamos pegar essa morte de entrega aqui. E acelerar para enfrentar esses caras. Ah! Vocês me falaram que para liberar o mapa, tem que vir nessas torres aqui. Eu não sabia, tá? Mas eu não sei se a gente pode vir nessas torres agora para desbloquear o mapa. Porque tem mais alcance. E conseguiu usar o nosso hacker. Se ele continuar na história. Vamos ver se depois dessa missão, vai pedir para a gente ir nesse negócio. Porque eu tenho certeza que como isso é importante, alguma hora vão pedir para a gente desbloquear isso. Então, vamos esperar um pouquinho. E caso não apareça, a gente vai começar a fazer por conta própria. Já tem que ir. Oh! Não derruba não. Tá caindo não. Tá caindo não. É aqui embaixo? Não. Como é que eu chego ali? Pera. Eu estou em cima da missão. Ah! Pensei a escada aqui. Mano, eu sou péssimo dirigindo tanto carro quanto moto, né mano? Oh caramba! Mano, desce mais as escadas. Relaxa, não bota para ligar ninguém. Eu acho, pelo menos. Chegamos. Ah, entre nas zonas de carregamento subterrânea. Tá. Uita pomba. Deixa eu ver aqui. Porta. Fecha a porta. Calma. Carrega. Câmera. Nossa, agora não vai ver a gente não, né? Eu quando que eu tirar esse cara daqui? Assar ele? Não, vai dar merda aqui. Tudo bem. Vambora. Abre a portinha. Abre a câmera. Porta. Ih, tá vendo alguém ali. Calma, calma, calma. O cara vai vir. Vou fechar a porta. Olha, tem mais gente ali? Olha, o cara vai vir. Vagá! Toma. Por que a porta não abriu, mano? Isso é uma questão. Não fechou o acesso dele. Calma. É a explodir não. Eu quero pegar a câmera. Eu consigo aliar a câmera? Alarme, câmera. É isso. Tem alguma coisa que eu possa usar para atrair esses caras? Olha, mas tem linda gente aqui. Ó, a gente tem que liberar esse cara daqui. O que que tem aqui? Não tem nada. Tá, calma. Ai, tem mais um vindo. Aí é intenso, né, mano? Aí é complicado a nossa vida. Marca todo mundo aí, pelo amor de Deus. Distrair, né? Eu não quero distrair ninguém agora. Deixa eu pegar aquela câmera de lá. Tem mais alguém aqui nessa sala? Ó, câmera. Precisa alcançar aqui, né? Então, pronto. Eu acho que a gente marcou todo mundo. Tem que comer o alarme. Tô com o alarme. Eu vou explodir esse carro. Vem cá, vem, filho. Vem verificar. Ah, um protetor. Não, explodir ali. Deixa ele vir. Ele vai vir. Ah, não é assim que funciona. Putz, aí é foda. Explodir. Que merda é essa? Não sei, mas vai explodir. Deixa eu ver. Ah, não explodiu. Ele tacou o celular, mano. Que cara esperto. Tem mais pressolinha? Tenho. É... Nossa, eu acho que eu alertei todo mundo. Nossa, vai dar merda. Calma. Calma. Nossa, tá vindo todo mundo pra cá. Calma, gente. Calma. Vai dar bom. Uma baixa. Uma baixa. Morreu. Morreu mais um. Nossa, ele tomou só um tiro na cara. Morreu, 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 morreu. Relaxa, relaxa. Oh, oh. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Não é, não sobe. Só desce, 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 desce. Fica calado aí. Não faz barulho. Vou dar o crack maga nele, hein. Nunca fiquem de costas pra ele dar um piercing. Aqui não é o crack maga. Toma. Bom, eu não sei se é o parco de reputação matando os caras. Mas eu fiz a limpa. Muito rápido e muito fácil também. Onde tem esse fuzil? Arma desbloqueada. Ah, eu posso pegar todas as armas, então? Ah, eu vou pegar tudo. Pera aí. Calma aí, calma aí. Pega, pega. Ah, já tenho. Essas são as mesmas. Pra saber que eu devo pegar as armas e desbloquear elas. Então é assim que desbloqueia a arma. Ah! Bom, tinha muita coisa pra gente fazer aqui pra distração, a gente não fez, né? Que isso? Não sei. Tá cheio. Acesso bloqueado. Tá. Cadê as câmeras? A gente precisa achar... O que é isso aqui? Destravar. Aqui. Destrava. Não, já é isso? Travou? Aí. Vambora! Foi rápido. Alô, vale lá, ele tem alguém aqui? Estou no prédio. Consegue ver o que tem à frente? O layout mostra uma praça totalmente aberta. E mais guardas, com certeza. Ah, aqueles hacks que eu enviei para o seu telefone? É uma distração perfeita. Você pode parar o equipamento de qualquer guarda lá dentro. Que tipo de equipamento? Qualquer coisa. Hackear seus telefones, receptores, explosivos. Hoje tudo funciona através de CIP de computador. Tá bom, claro. Vou tentar. Aí tenta. Escaneando seus escritórios, encontre alguém com um laptop desprotegido. Consegui um. Bradley Colling. Ah, droga. Ele é um chefe de segurança. É claro que é. Quando eu entrar, você tem que agir rápido. Você soltei, era claro. Assim, não porque... Porque assim, é o que eles estão me perguntando. Essa curiosidade. Não importa, mas... Sei lá, sabe? A gente tá meio sozinha há muito tempo, né? Vai que... Nossa senhora, onde é que eu tô? Pelo amor de Deus. Cadê? Tem câmera aqui? Tem. Nossa, olha que tem gente aqui. Registro de áudio. Coleta já. Ah... Tem gente pra lá. Tem gente aqui em cima? Câmera. Nossa, tem mais gente aqui em cima. Mas mesmo assim, nem sabe que tipo de merda louca eu vou acabar trabalhando. Eu tenho que assinar uma luta de papel de sigilo. Esse, claramente, não gosta de serviço que ele tem. Isso. Isso. Cara, eu tô tentando achar todo mundo antes de progredir aqui, porque eu sei que vai... Se acontecer um tiroteio, eu queria pelo menos saber onde tá todo mundo. Localiza o guarda com acesso. Ah, calma. Calma, 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 calma. Então... Pega a câmera. Não, Aiden. Sai daí, Aiden. Calma. Eu tenho que pegar... Hackear a câmera que vindo pra cá, ó. Ah, meu Deus, Aiden. Só uma brechinha. Pronto. Espero que ninguém me veja aqui. Tô escondido. Cadê o guarda? Que eu preciso achar. Câmera... Cadê você, senhor? Eu vi que tinha um guarda pra cá. É você não, né? Código de acesso de plaza. A chama. Hackei o ponto de acesso e vi lá o net... O nettop. Tá, lá em cima. Cadê aquela câmera que tava pegando lá em cima? Como é que eu olhei lá em cima naquela hora aqui? Câmera. Entra isso. Tô chegando, hein, mano? Sempre precisar passar pra esse tanto de guarda. Câmera, vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Hackeia. Nossa, quanta coisa! É... Pera. Pra cá. Desbloqueia aqui. Ah, pra cá, pra cima. Esse aqui a gente vira pra cá. Então é pra cá. Porque eu acho que nós vamos um hacker profissional. Desce pra baixo. Desbloqueia agora? Ah, mas tá tudo conectado. Ah, tá faltando esse. Agora aquele. Foi? Foi? Nossa, tem mais. Calma. Ah... Pra cá. Desce pra cá. A gente desce. Pra cá, pra cá. Foi. Olá, Clouty Brantley. Referido para o Curel e dos animais. Eu tô te falando. Verdade, mas... Pela da mãe. Vou te matar, hein, mano? Um olho enorme. Eu quero ver você tentar trabalhar com aquela coisa te olhando. É, bom. Eu tá me deixando paranoico. Me dê um número. Eu quero fazer uma reclamação. Vamos hackear aqui. Merda. Alguém invadiu. Merda. Feche o prédio. Encontra ele agora. Já. Relaxa, irmão. Ok, você está conectado. Consegue a estrear a ligação. Tô fugindo. Ele pediu duas vezes. Tô vazando. Fugindo do plazo. Tô indo embora já. A polícia tá vindo. Eles têm scans de alta tecnologia que são difíceis de enganar. Relaxa. Tem que sair daí. Clara, vó, o que você fez com a gente, Clara? O DevSec consegue neutralizar esses exames? Espera. Eu acho que temos. Nossa, Clara. Cadê minha moto? Eu vou te enviar. Use jeans coms para interromper o tecão de verredores de cítulos para um curto período de tempo. E pedir chamadas, por exemplo, de reforços inimigos é chamada de polícia, de testemunha. Crie jeans coms na roda de armas e pressiona RB. É isso aqui, isca. Relaxa, relaxa. Vamos embora. Acelera, acelera. Pisa fundo. Para cá. Calma. Usa de novo. Usa de novo. Cara, eu preciso sair dessa área. Vou utilizar mais um. Calma, calma, calma. Estamos quase saindo. Saímos. Saímos da área. Nossa, quase que eu bati. Calma, quase caí da moto. Ah, foi embora. Fugimos, 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 caramba. Aí, gente, mano. Mano, pula de fogo. Pula de fogo, mano. Já falei isso várias vezes. A gente é o melhor piloto de fogo que já existiu. Olha, gente, quase caiu. Pula da varredura da polícia. Já fugi. Ah, tá baixando a linha, ó. Acabou. Caramba, isso é útil, hein? Isso é muito útil. Essa concluída. Vamos embora. Quero fazer mais o quê agora? Alô, Clara? Como estamos? Encontrou a chamada? Calma, calma, Clara. A gente já conversa com vocês. Achei que foi pra missão. Não sei de brincar de gato e rato. Consegui o seu rato. A ligação foi feita de um apartamento no loop. Finalmente. Só toma cuidado, Aidan. A forma que ele devolveu o sinal... Clara, cuidado não é com a gente. Você sabe muito bem disso. Com certeza, eu não quero decepcionar. Clara, a gente é um caos ambulante, Clara. Clara, pelo amor de Deus. Você tem que falar assim, também, cuidado. Isso tem que ser usado com sabedoria. Isso não funciona com a gente. A gente é um caos ambulante. Quando a gente passa, alguma merda vai acontecer. Criminosa, a espalda criminosa. Isso não é assunto meu. Você vai assuntar a polícia. Eu sou só um hacker. Isso vai dar um comum. Se precisar de ajuda, eu chamo um 190 aí. Ai, nossa, velho. Olha aí, mano, que dá pra usar o telefone que eu dirige. Isso que acontece. Mano, tem que prestar atenção. Tô no trânsito aí, Demi. Nossa, tá fumando a moto. A moto tá fumando. E a gente continua com ela. É isso, vambora, vambora. Qual que é a próxima missão? Obrigado pela dica. Claro, de nada. Então, esse cara ameaçou a minha família e quer se encontrar. Ele vai trocar um papo com ele ainda. Relaxa. Tá. Vou morder a risco. Ameça a minha família, irmão. O bagulho agora vai ficar louco pro teu lado. O bagulho agora vai ficar sincero. Vou te mostrar o que o jeitinho de beleza que é, tá? Vou te mostrar quantos pau faz uma canoa. Como é que eu subo ali? Alcançar. A gente alcança. Deixa eu só aprender como a gente sobe ali. Ali tem uma escada. Só que vai ter acontecido um tiroteio aqui? Não, por favor que não, né? Alcançamos. Ah, a gente fica no local de sistema. É... O fluxo de dados está dividido. Deixa eu pegar a câmera aqui. Deixa eu ver. Pra cá. O negócio tá vindo pra cá. Cadê o negócio? Câmera. Não, é câmera. Lá em cima. Ué. Tem como eu partir pro outro lado? Tem uma câmera pra cá? Trancar. Era isso? Nossa, eu cortei caminho. Eu cortei caminho. Ué. Ah, são dois pontos. Tá, calma. Câmera... Tá, cadê? Tem um pra lá. Mas não tem aqui uma câmera pra lá e pra baixo? Não tem. A gente vai ter que descer lá embaixo. Ai, ai. Queria que a vida fosse mais fácil, tá ligado? Tinha a câmera em todos os lugares. Tinha um pesadelo onde eu tava. Cadê? Onde tá? Nossa, tá lá em cima. Levador aí. Tem como eu pegar na câmera, não? Aí, ó. Vai se travar. Tem pra que eu subir isso tudo, pelo amor de Deus. Vamos ser inteligente, né? Se a gente pode hackear de longe, é isso que a gente vai fazer. Nossa, esse é um rolê. Deixa eu ativar esse protetor aqui, mano. Porque eu tô com a impressão que vai rolar uma trocação de tiro. E eu não tô muito afim de, né? Me ferrar. A gente vê esse aqui também. Tá, bora lá, mano. Bora ativar esse hacker. Vamos hackear aqui e vamos ver o que vai acontecer. Literalmente, vamos hackear. É, pra cá. É, esse ali não funcionou. Assim funciona. A gente destraba esse aqui. Ah... Né, foi? Foi. Nossa, quanta... Mano do céu. Esse aqui vem pra baixo. Se não destravou. Destrava... Destrava esse. Vai pra lá. Aqui vai pra baixo. Tem que esse aqui vem pra cá. Calma. Calma, 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 calma. Pronto. Foi? Foi! Briller. Bellheater. Acesse desse fit pra chegar no sinal. Mano, que quartozinho de bagunceiro, né, mano? Isso aqui foi falta de mãe na vida, mano. Porque se isso fosse comigo, irmão, eu levava uma chinelada, mano. Quarto bagunçado do caralho. I save... I save two? Você quer se dar um sinto em inglês? Aqui. Ah, é o Damien! Como vai, Aiden? Damien breaks. Mas que merda ele tá fazendo? Espero que você não se importe com os joguinhos. Queria ver se você não tinha perdido a manha. Precisamos conversar. E você... A gente tá atrás do Damien. Do jeito que você invadir, acabou acionando alarme. Não era nada disso que eu havia planejado. Mas nós seremos interrompidos. Venha me encontrar. Escolha um lugar bem legal. Porque ele perturbaria a mim, irmão. Damien, na moral! Nós não nos falamos, Damien. Na moral, Damien. Eu vou dar volta dos dois pés em você, se eu encontrar. Corra! Como assim, corra? Run, eu sei quem corra. E tem um novo álbum para todos vocês. Meu Deus! Aí dá pra explodir, ó. Nossa, Damien! O Damien veio a armadilha pra nós! Câmera, calma. Eu tenho que explodir aquelas lá em cima. Sai daí de cima, caramba! Tá, um já foi. A gente tinha outro sniper. É, me dá uma pistolinha. Ah, mano, na moral. Deixa eu pegar o meu fuzil aqui. A 416. Não quebra! Não quebra! Simplesmente não quebra! Nossa, eu pulei sem querer! Não, eu pulei! Eu pulei sem querer! Eu pulei sem querer! Eu pulei sem querer! Sai aqui! Protege, protege, protege! Sai daí da caixa! Sai da caixa! Sai da caixa! Sai da caixa! Mano, eu pulei sem querer! Não sei quando eu morri! Cara, tô trocando tiroides de algum lugar. Mostra a cara aí! Mostra a cara! Ai, meu Deus! Morreu, morreu, morreu! Ele vai vir aqui! Vai botar a cara! Morreu também! Cara, eu vim até aquele sniper! Morreu, 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 morreu! Tem mais um! Cadê? Ai, 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 ai! Cadê o outro sniper? Cara, cadê? Quem tá me atirando? Quem tá me atirando? Tem um cara do meu lado! Que isso, véi? Como é que você subiu aqui? Matei todo mundo? Foi! Bloquei mais uma arma, pelo menos! Caramba, véi! Como é que eu subiu aqui, vô? Nossa, melhor trocar o seu de tiro em hot dogs, cara! Que maluquice! Deve me namorar, irmão! Quando eu te achar, eu vou fazer o inferno na sua vida! Você não tá ligado! Eu vou expor sua militona na internet! Seus ex, seus nudes! Que você, mano, que você mais se protege no seu celular, nas suas coisas guardadas no seu computador! Eu posso ter certeza absoluta que eu vou te expor! Mano, que filha da mãe! Como é que eu... Solta essa arma! Solta aí! Como é que eu saio daqui agora, mano? Nossa, mano, que raiva do Aidan! Que raiva! Indisponível? Eu sei que eu tô disponível! Nossa, mano! Que raiva do Damian! Que raiva do Damian! Não basta ver o primeiro episódio que ele faz ferrar a gente e mandar a gente preso! Não! Ele fez pior, mano! Ele fez a causa da nossa filha ter quase morrido! Não, ela morreu, né? Quase morrido! Caramba, ela morreu! Raquear todo mundo aqui! Obrigado só pro dinheiro! Meu amigo, mano! Na moral, Damian! Assim que eu te encontrar, eu vou fazer um inferno na sua vida, mano! Sua vida toda na internet vai ser exposta! Até os nudes! Falou? Falou! Como que chegou na próxima missão? Deixa eu só... Passar por aqui! Irmão, nossa, tô com uma raiva do Damian agora! Tô com uma raiva! Uma raiva! Vocês não tão ligados! Deixa eu ver quem tá aqui dentro! É... Gente, dá licença! Tô abuzinado, sai do meio! Mano, imagina um louco subindo de moto, tá ligado? No parque... Em... Sei lá, gente... Que lugar é esse, mano? Damian, na moral! Mas que rapazes... Espécie de apé parado, que eu vou fazer o inferno na sua vida! A bebida por minha cor... Damian! Garanto que sentiu minha falta! Você fez aquele imbecil ligar pra minha irmã! Por que eu estou aqui, Damian? Lá você vai uma bebida muito cara, né? Você é sem... Champanhe é caro! Minha nossa! Não sabe relaxar? Quero o meu parceiro de volta! Eu no meu computador e você fazendo o trabalho de macho nas ruas! Ele vai parecer uma criança animada, né? Nós dois queremos a mesma coisa! Respostas? Quem nos atacou? E eu sei que você está no beco sem saída! Imagina! Então, eu trouxe boas notícias! O Merlot... O Merlot... O Merlot te ferrou. Porra nenhuma. Você deu pra trás em um ótimo plano. Ninguém teria descoberto se ficasse do meu lado. Minha sobrinha... De seis anos morreu porque você foi longe demais. Nossa, não era nossa filha, era nossa sobrinha! ... dos problemas de sua família. Damien passou dos limites, deixou os caras maus com raiva e eu... E quanto a você? Não é o único que está sofrendo. Eles me deixaram aleijado. Damien, amarelo. Eles tiraram tudo que eu sou... Vou te aplicar o caco magra! Você não entende. É isso que eu sou. Você não tem nada que eu precise. Tinha outro hacker. Existia um segundo hacker. E eu sei como encontrar. Agora sim, você foi útil, né Damien? Conta pra nós. Aiden, na moral. Ainda não, Aiden. A gente precisa saber quem que é. Damien, não faz birra. Relaxa. Deixa a gente pensar um pouquinho. É muita coisa pra o Aiden raciocinar e processar. Mas que bendito os nomes também, né, mano? Damien e Aiden. Mano, que nome difícil de pronunciar juntos. Ele me ensinou a descobrir códigos fracos e explorá-los. Ah, nosso professor. As pessoas podem ser mais vulneráveis que seus sistemas. Nós, éramos uma equipe forte. Depois da Lena, acabou pra mim. Não perdi o meu tempo pensando nele. Mas agora ele está de volta. Não tem que saber o que ele descobriu. Calma aí, gente! Tô tão feio assim? Meu Deus, mano. Tô tão feio assim, mano! Caramba! Eu cheguei e os caras... Meu Deus, mano! Um homem horroroso! Bom, gente. Espero que tenham gostado desse episódio de Watch Dogs. Watch Dogs! Não, não sei por que o Watch... Não sai no vídeo, mano. Só sai o A. Aí fica Watch Dogs. Não vem de Watch Dogs. Né? Espero que tenham gostado desse episódiozinho. Que a gente descobriu quem que é o Bad Boy 17. Que é a nossa queridíssima Clara. A nossa princesinha da internet. Nossa hacker. E descobrimos também que o Damon está vivo. E que ele perdeu o movimento de uma perna. E que ele passa uma informação muito importante também. Que tinha um outro hacker lá, né, mano? Mas, se você quer saber o que vai acontecer no próximo episódio. Desce aqui embaixo. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. Lembrando que estamos com a metinha de bater mil inscritos até o final do ano. Será que a gente bate? Não sei. Vai depender da força de vocês. Depende do que eu tô gago, né, mano? É preciso te falar já. E deixe seu like, se você não deixa nada ainda nesse vídeo aqui. Que motiva muito continuar ganhando pra vocês conteúdos novos todos os dias. E o YouTube divulga cada vez mais meus vídeos, mano. E compartilha o vídeo também. Tá fazendo isso tudo? Já faz tudo de uma vez só. E ativa o sininho aí pra se identificar se eu tiver vídeos novos todos os dias. Aqui no canal. A partir das 10 horas, mano. Eu tô pensando em começar por postar um segundo vídeo no dia. Ah, vai depender de vocês, tá? Me falem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo secundário. Não vai ser de What Dogs. Vai ser de um... De uma outra série que eu tô plantando a trazer. Que não vai ser uma série, tipo assim... De um jogo muito grande. Mas vai ser uma série de vários jogos. Então, isso vai depender de vocês, tá bom? O Empredo nos pede. Um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigado quem ficou até o final desse episódio. Valeu, falou e tchau. Até o próximo episódio e fui!